Meus amados, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de um levita da Assembleia de Deus. Viu? Ele está revoltado. Por quê? Porque ele foi expulso, foi excluído da igreja. Ele adorava a Deus, gravou até CD, chegou até gravar CD. E foi excluído da igreja. Então, ele mandou um recado para o pastor Ailton José Alves. Esse rapaz aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês, tá vendo? Esse daqui, esse levita aqui, ó. Toninho de Aripibu. Olha aqui a música dele. Pronto, esse aqui, ó, tá vendo? Foi excluído. Ele foi excluído da Assembleia de Deus pelo pastor Ailton José Alves. Pronto, esse aí. E agora ele traz um recado pro pastor Ailton José Alves, viu? Se chateou e... Olha, irmão, veja só como é que é as coisas. Eu vou mostrar pra você a situação que ele tá agora. E é incrível que, pelo que ele tá passando agora, pronto, ele tá aqui. Não tem ninguém aí da igreja aí que vá dar uma força lá, né, ao irmãozinho que adorava a Deus. Entendeu? É, não vão. Muitos não vão. Muitos não vão. E não estão nem aí pra ele. Entendeu? Eu vou deixar o vídeo dele aí, ele falando, pra vocês acompanharem. E eu quero saber da sua opinião, o que você acha disso. Irmão, muitas instituições dessas só querem você até quando você tá dando lucro. A partir do momento que você para de dar lucro, ele lhe descarta, como um copo descartável. Enquanto o copo descartável tá com água, é uma maravilha. O povo tá com ele ali. Acabou a água, já acabou o Guaraná, alguma coisa. Amar-se, joga fora. E muitos fazem isso com as ovelhas. Eu já conhecia ovelhas que dizimavam, ajudavam na obra de Deus, faziam tudo lá. E ficou doente. Em cima de uma cama. Você acha que se preocuparam pra visitar ela, pra cuidar dela, pra mandar o pão de cada dia deles? Não. Simplesmente foram desprezados e abandonados. Esse levita aí, por muito tempo louvando a Deus, viu? Esse cantor aí, esse levita, por muito tempo adorando a Deus. Você via que adorava, porque amava o Senhor, é um homem simples, humilde. Adorava a Deus de verdade aí. Não é igual esses abençoados que tem aí, cachê de 40, 50 mil, 60 mil. E agora se encontra numa situação difícil. Mas cadê o povo da Assembleia de Deus, o líder da Assembleia de Deus, pra dar a mão aí? Por isso, irmão, que passa por muitas coisas aí. Porque muitos irmãozinhos foram abandonados. Pastores que se dedicaram sua vida ao ministério. E quando partiram, tiveram a sua família, foram abandonadas, sem nada. Tem um relato de uma mulher que ela chora. Chora a situação do pai dela. A situação do pai dela, o sofrimento muito grande que ele passou. Aí, começa, Deus começa a cobrar isso aí. Aí começa a passar por esse processo. Por esses processos aí. Porque Deus não dorme. Deus não dorme. O pastor é pra cuidar das ovelhas. E alimentar elas. Diz-me oferta, é por ofim e pra viúva. É, não é pra comprar fazenda. Diz-me oferta, não é pra comprar fazenda, não é pra comprar apartamento de luxo, carro de luxo, nem pra pagar a segurança. Diz-me oferta, é pra cuidar dos órfãos e da viúva. Tem que ser assim. Porque na palavra de Deus está desse jeito. Mas hoje, cadê agora? Irmãozinho aí, simples e humilde aí. Cadê agora? Aí ninguém dá a mão a ele. Foi excluído, proibido de adorar a Deus na Assembleia de Deus. E você sabe uma pessoa que gosta de louvar a Deus, que está ali sempre louvando a Cristo? Né? Você sabe, né? O que traz isso pra vida da pessoa, né? Muitos entram até numa depressão aí. Eu vou deixar o vídeo dele pra vocês aí. Pra vocês acompanharem. Às vezes, irmão, as pessoas estão sofrendo. A gente nem somos cristãos. A gente tem até, pé da Deus, misericórdia e ora pela vida delas, né? Mas Deus sabe, viu? Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um, viu? Deus abençoe. Hoje, às 21 horas, tem live aqui no canal, tá certo? Deus te abençoe. Veja aí o que ele falou. O desabafo. Desse levita aí, que foi excluído da Assembleia de Deus, pelo pastor Ailton José Alves, viu? Ele vai contar tudo aí. Fique na Santa Paz do Senhor. Em 97 pra 98, quando o pastor Leôncio morreu, quando Ailton assumiu, eu vi, e Doda, que meu cunhado, que mora lá em Gravatá, é minha testemunha que o senhor chegou lá em Ribeirão, e falou, e eu estava lá presente. Eu sou o Toninho, que você me excluiu, por causa da música Fala Paletó, e deu um discurso lá, numa Assembleia Geral de Pastores, e proibiu cantar na Assembleia de Deus até hoje. E você disse, eu chamo você, disse que o pastor que deixa a sua igreja para ser político, é como quem deixa uma mesa cheia de iguarias para comer com os porcos. Eu queria saber agora se o senhor está comendo com quem, porque você já foi condenado pela Polícia Federal, seu filho já foi preso, levado por prisão coercitiva, porque está apoiando a político, coagindo os membros, coagindo aos membros a votar nos seus políticos como Adalto e Eurico. Isso está certo? Deixe as pessoas votarem voluntariamente. pastor tem que ser neutro, pastor não deve ser a favor de política, pastor não foi chamado para ser político, pastor foi chamado para ser sofredor, para cuidar de ovelha. quando a ovelha estava perdida lá no deserto, a ovelha não veio não, quem foi buscar foi o pastor, e o senhor me condenou, até hoje eu vivo sofrendo, procurando uma migalha num canto e no outro, e eu sempre fui membro da Assembleia de Deus, eu fui auxiliar lá lá em Aripibu, por mais de 10 anos, saí porque fui cantor, e você me excluiu sem necessidade, agora, a sua situação como é que está agora, rico, milionário, e Jesus disse, quando a juntar tesouro, juntar no céu, tu está juntando tesouro no céu, tu está juntando tesouro tesouro aí, no outro recente aí, no Cajestelita, está juntando tesouro em gravatar, em fazenda em gravatar, tu está juntando tesouro, sabe aonde, nos Estados Unidos, que teu filho está lá, aquele, que mexeu com a minha na rádio, eu estou sabendo de tudo, agora me condenaste, me ouve agora, agora diz que é mentira minha, quem está falando sou eu, agora me procura, e diz que é mentira minha, rico, os ricos não herdarão o reino de Deus, e nem dorme de noite, porque a tua riqueza não está mais no céu, está aqui na terra, porque Jesus disse, onde tiver o teu tesouro, está o teu coração, e o teu coração está aqui, porque tu és milionário, e os teus pastores, são amantes teu, obedientes a teu, submisso, eles não são obedientes a Deus, nem adoradores a Deus, eles ficam lá, para te adorar, para te servir, como se fosse um Hitler da Alemanha, quem está dizendo sou eu, agora me procura, eu moro aqui em Barra de Jangada, me procura, para a gente conversar cara a cara, mentiroso, está aí as palavras de Toinho de Alipibu, a indignação dele contra o ministério da Assembleia de Deus, Deus abençoe Toinho, deixa ele me procurar um coração!! tchau Obrigado.